Olha, concentração lá no centro de treinamento com o bombeiro, largada às 10 horas, com deslocamento, através da AMG 050, onde teremos apoio da Polícia Rodoviária e Militar de Divinópolis, a Polícia Militar, mais o com o bombeiro. Depois dessa etapa, dá-se uma pausa no campeonato, mas ele volta no próximo mês, né? No mês de setembro. É, são quatro etapas. A de Coisa de Ouro é a terceira etapa, depois tem a quarta etapa, que será 25 de outubro, do mountain bike, encerramento. E a terceira etapa do mountain bike, em 18 de outubro. E a última etapa, em 29 de novembro. Qual que é a expectativa em torno dessa etapa que acontece no domingo? São esperados cerca de quantos atletas? Na primeira etapa, nós fizemos 210 atletas de 27 cidades mineiras. O campeonato, ele traz não só o mountain bike, mas também a corrida de rua. Une esses dois grandes esportes pela promoção até da saúde, né? É, dos dois, né? É divulgado, intercalado a corrida de rua com o mountain bike. É um cronograma de eventos que tem entrado para o calendário esportivo de Divinópolis, né? É, já é o terceiro ano. Desde o ano de treino voltamos, hein? Nós fizemos em 2013, 2014 e 2015. Esse ano estamos aí, de novo. Quem quiser participar, ainda pode se inscrever? A inscrição termina quarta-feira, o valor é R$ 50,00. Quarta-feira encerramos as inscrições. Peace. E aí E aí Obrigado.